Grande É o Senhor em quem nós temos A vitória Que nos ajuda contra um inimigo Por isso diante Dele nos prostramos Nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu Santo Monte A alegria de toda terra Toda terra Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra um inimigo Por isso diante Dele nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer Queremos o Teu nome engrandecer Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos o Teu nome engrandecer Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu E céu E céu Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e Fidelidade Bondade e Fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora No compasso do Criador Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e Igualdade Bondade e Fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e Igualdade Bondade e Fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e Igualdade Bondade e Fidelidade A Tua igreja Te adora 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 Seu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Firmado em misericórdia A Tua igreja Te adora 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 Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme A Tua palavra Me enche-me Até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Como um farão Que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo No deserto Como flecha que acerta O alvo Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer, fora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me conforme Tua palavra Tua palavra E me conhece Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Ponte sobre as águas Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha que acerta O alvo Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer, fora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Remove a minha pedra Me chama Me chama pelo nome Muda a minha história Resuscita Os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Resuscita-me Mas se eu preciso De um milagre Transforma a minha vida Ao meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lazaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Descer e reviver Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E é que pode ser Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Me chamando pra viver Uma estaca de poder Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Derramo teu amor Na minha vida Bem-vindo A minha casa Abençoa Minha família Dá de volta Alegria Pro meu Coração Te quero Te quero sempre Luz do meu caminho Pra nunca andar sozinho Perdido na madrugada Eu sei que a tua palavra Me conduz por essa estrada Meu Senhor Teu louvor É o meu samba É o meu samba E a fé que eu tenho em ti É a razão Do meu cantar Meu Senhor Teu louvor É o meu samba E a fé que eu tenho em ti É a razão Do meu cantar Derramo teu amor Na minha vida Bem-vindo A minha casa Abençoa A minha família Dá de volta A alegria Pro meu Coração Te quero sempre Luz do meu caminho Pra nunca andar sozinho Perdido na madrugada Eu sei que a tua palavra Me conduz por essa estrada Meu Senhor Teu louvor É o meu samba E a fé que eu tenho em ti É a razão Do meu cantar Meu Senhor Teu louvor É o meu samba E a fé que eu tenho em ti É a razão Do meu cantar Meu Senhor Teu louvor É o meu samba E a fé que eu tenho em ti É a razão Do meu cantar Meu Senhor Teu louvor É o meu samba E a fé que eu tenho em ti É a razão Do meu cantar Essa também é autoral Vai! Vai! Uma linda noite de verão Fez pulsar no coração Uma canção Uma canção Que fala de amor Uma canção Que expressa a ti Senhor Lá no céu Estrelas a brilhar A brilhar A brilhar Teu amor Em mim Me faz querer Bem mais Bem mais Bem mais De ti Quero mais Tua presença Quero mais Do teu amor Que envolve o meu ser Quero mais Tua presença Quero mais De ti Jesus Uma linda noite De verão Fez pulsar no coração Uma canção Que fala de amor Uma canção Que expressa a ti, Senhor Lá no céu Lá no céu estrelas a brilhar A brilhar No meu rosto o vento assoprar Me faz chorar por teu amor em mim Me faz querer bem mais, bem mais de ti Quero mais Tua presença Quero mais O teu amor envolve o meu ser Quero mais Tua presença Quero mais De ti, Jesus Quero mais Tua presença Quero mais O teu amor envolve o meu ser Quero mais Tua presença Quero mais De ti, Jesus Uma linda noite de verão E essa canção dá o nome ao ministério Vou seguir os teus passos, Senhor No compasso do Criador Te seguirei, te seguirei, te servirei, te adorarei, pra sempre meu Senhor Pra sempre meu Senhor Pra sempre meu Senhor Pra sempre meu Senhor Tua luz Tua luz Tua luz E me faz E me faz caminhar E me faz caminhar E me faz caminhar Na verdade que em ti eu encontrei Meu Senhor Meu Senhor Nada pode me vencer Tua luz Tua luz Tua luz E me faz caminhar Tua luz No compasso do Criador No compasso do Criador No compasso do Criador Te seguirei, te servirei, te adorarei, pra sempre meu Senhor Pra sempre meu Senhor Pra sempre meu Senhor Pra sempre meu Senhor Ainda que eu falasse a linda A língua dos homens E falasse a língua dos anjos Se eu não tivesse amor Nada seria Ainda Que eu tivesse o dom de profecia Conhecesse todos os mistérios Se eu não tivesse amor Nada valeria O amor Não tem fórmula razão Não tem segredo O amor O amor verdadeiro Vence todo o medo Tudo posso em amor Pois o amor Pois o amor É Deus Não tem segredo Ainda Que eu tivesse o dom de profecia Conhecesse todos os mistérios Se eu não tivesse amor Não tem segredo Nada seria O amor O amor Não tem segredo O amor O amor Verdadeiro Vence todo o medo Tudo posso em amor Pois o amor É Deus O amor O amor Tudo sofre Tudo crê Tudo supera Tem nada Sem vaidade Só se exaspera Sem amor A vida nada valeria O amor O amor O amor O amor Não tem fórmula razão Não tem segredo O amor Verdadeiro Vence todo o medo Tudo posso em amor Pois o amor É Deus E vão assim Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias É aqui que eu me sinto tão bem 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 Não há outro lugar melhor Vai! É aqui que eu me sinto tão bem 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 Não há outro lugar melhor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar O fogo do espírito em você Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Minha fé não está firmada Nas coisas que pode te fazer Eu aprendi a te adorar A te adorar pelo que és Dele venho sim eu amei Eu tenho sim eu amei Somente dele mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser Se Deus quiser Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der Se tudo der Mas se não der Continua sendo Deus Se tudo der Minha fé Não está firmada Nas coisas que pode te fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem, o sim, o amém Somente dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curar eu for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não o adoro pelo que ele faz Eu o adoro pelo que ele é Acho que eu quero sempre ser a Deus Não o adoro pelo que ele faz Eu o adoro pelo que ele é Acho que eu quero sempre ser a Deus Obrigado gente Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que a gente possa ter de uma forma positiva Abençoado a vida de vocês através do louvor E levado boas novas pro coração de cada um de vocês Deus abençoe Deus abençoe Um beijo, beijo, beijo Ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se Deus quiser, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Sem a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curar eu for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Pra sempre será Pra sempre será